Olá meus amados, tudo bem? Tem mais uma aula poderosa sobre essa série, onde vamos falar de cura divina. Jesus, aquele que cura. Bom, nós paramos no texto de Atos capítulo 10, versículo 38. Mas antes de explicar esse texto, eu quero lembrar você. Se você quer de paraquedas nessa aula, vá na descrição que você vai achar o link das outras aulas, das aulas anteriores. Comece pela primeira, aí você vai de forma cronológica, assistindo aula por aula, para você ter uma compreensão mais rica. E no final, tem um presente para você. É um presente, um presente totalmente gratuito, um presente meu para você. Uma semente na sua vida que vai te abençoar e muito. Não vai abençoar só você, vai abençoar aquelas pessoas que te servem e até outras. Vai ser coisa poderosa demais. Fica até o final. Não vale pular até o final. Espera. Vai ter coisa boa para você. Atos capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte. Jesus de Nazaré andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos entender aqui. A gente vai falar assim, de onde vem a doença. A gente já entendeu no primeiro capítulo como surgiram as doenças. E quem colocou as doenças do mundo? A gente já entendeu que não foi Deus, mas foi o diabo por causa do pecado. Porque ele tomou o posse do mundo, porque Adão deu a sua autoridade, essa legalidade para ele. E ele começou a fazer o que ele quis. Você entende isso lá naquelas primeiras aulas, você que assistiu, sabe bem. Então, hoje em dia, se Jesus levou sobre si as dores e enfermidades, então como e por que Satanás continua colocando doenças até em pessoas que são salvas, que foram salvas por Jesus Cristo? Bom, ainda estamos nesse mundo. Quando nos tornamos cristãos, nós nos alistamos automaticamente para uma guerra espiritual. Assim como nós atacamos desse lado, do lado da luz, as trevas atacam do lado de lá. E lá eles atacam de todas as formas possíveis, inclusive com doenças e dores. Agora, nós podemos rebater isso com a autoridade que recebemos no nome santo de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos padecer com dores e enfermidades, porque Jesus carregou sobre si. Agora, precisamos crer nisso. Eu vou falar sobre fé nas próximas aulas. O que precisamos entender é que fé não é esperança. Embora, quando se tem fé, é a fé acompanhada de esperança, Às vezes a pessoa tem só a esperança que não está acompanhada de fé. Ou seja, fé não é esperança. Esperança não é fé. Se tem só a esperança, a fé não acompanha a esperança. É a esperança que acompanha a fé. O que é a fé? O que é a fé? É crer que aquilo que se diz será feito. É crer totalmente, sem duvidar. No livro de Tiago, capítulo 1, Tiago diz o seguinte. Gente, não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa e se pedir duvidando. Então, o que vai manifestar o milagre é a fé do meu coração. Não é a forma que eu estou pensando ou falando. Claro que se eu creio, minhas palavras e meus pensamentos vão ser de fé. Agora, às vezes a pessoa está trabalhando para que a fé aumente. Ela ainda não atingiu um nível de fé. Às vezes por orgulho, por vergonha de outros irmãos acharem que a pessoa não tem fé. Às vezes por presunção soberba. Às vezes, não estou dizendo que é sempre. Muita pessoa ainda é muito bem intencionada. Ou por falta de conhecimento. E no livro de José está escrito que o povo perece porque lhe falta conhecimento. A pessoa não entende muito sobre fé, sobre cura, sobre libertação, sobre vários assuntos. Mas ela quer se mover. O coração dela está latejando para isso. Então, a pessoa acaba tendo atitudes imprudentes baseadas na emoção e não na fé. Porque a fé não é da alma, a fé é do Espírito. O seu Espírito humano. E o Espírito testifica o nosso Espírito. O Espírito Santo testifica o nosso Espírito. Somos filhos de Deus. Ou seja, tudo que o nosso Espírito recebe vem do Espírito de Deus que vem do Pai. É o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus recebe tudo que é do Pai. E ele passa para o nosso Espírito. Então, quando tomamos decisões erradas, ela não veio do Espírito. Não, ela veio da alma. Por isso que a gente precisa andar em Espírito para tomar decisões corretas. E isso é ao longo da caminhada que a gente vai amadurecendo. Então, a fé é a certeza. Agora, o que é esperança? A esperança é quando você espera que algo pode ou não acontecer. Então, quando você pensa que algo pode, eu espero que eu seja curado. Não. Se você espera, você não vai ser curado. Quando você diz assim, eu já fui curado em nome de Jesus. E você dá um pulo da cadeira de rodas, aí você crê. Se o resultado do monstro for positivo, aí você crê. Por quê? Porque a fé, para a pessoa descobrir que ela tem fé, não é pelo que ela diz. Mas é pelo resultado. Na Bíblia, é esse padrão doutrinário que nós vemos. Então, uma pessoa, quando ela diz que tem fé, ela demonstra. Porque a fé é demonstrada. No livro de Tiago também está escrito, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, tem que ter ação. Toda pessoa curada com fé na Bíblia, toda pessoa que pela sua fé foi curada, ela demonstrou que foi curada. Não existe possibilidade de a pessoa, pá, eu crio e não aconteceu. Não. Você pensou que creu, você não creu. É o que a Bíblia diz. Então, Atos 10, 38 diz que Jesus andou fazendo o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer a vontade de Deus. Fazer o mal é fazer a vontade do diabo. Beleza? E curando. O que você cura? Doenças. Dores. Todos os oprimidos do diabo que Deus era com ele. Opa! Todos os oprimidos do diabo? Sim. Opa, só um pouquinho. Se ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, significa a doença uma opressão maligna. Opressão não é possessão. Opressão é uma coisa, possessão é outra. Veja bem, possessão é quando a pessoa está endemoniada. E opressão é quando a pessoa está influenciada ou sendo atacada, de alguma forma, pelo diabo, como nós estamos falando aqui, por doenças também. Não só isso, mas por doenças também. Então, toda doença vir do diabo? Sim. Não existe doença natural. Ele usa meios naturais para transferir o que foi produzido no mundo espiritual, na esfera espiritual. Por causa da consequência do pecado. Mas ele não tem legalidade na minha vida. Ele não tem legalidade na minha vida. Então, por que ele vai colocar isso em mim? Por que, às vezes, crente fica doente? Nas próximas aulas eu vou dar muita explicação sobre isso. Não é tudo numa aula só. Então, eu preciso que você fique comigo até o final. Para você aprender. Para você aprender de verdade. Então, veja bem. Assim como Jesus tomou sobre si o teu pecado, ele levou o pecado. Mas você peca? Por que? Porque Satanás, ele quer que você creia que a cruz não funcionou para você. Sabia disso? É o que ele mais quer que você creia que a cruz é falível. Mas não. O milagre da cruz foi infalível. Aleluia. Então, ele te dá uma tentação para você pensar no pecado, desejar no seu coração e depois consumar. Foi o que ele fez com Eva lá no paraíso. Ela viu que o fruto era bom. Era bonito. Depois ela chegou perto, depois ela tocou, depois ela comia. É assim que o pecado. Sempre é assim. E com a doença também, o diabo vai lá e coloca uma dorzinha para ver se a pessoa ou ela vai aceitar, ou ela vai correr para o remédio em primeiro lugar. Que a Bíblia dá outra ordem para isso. Você vai explicar nas próximas aulas também. Fica até o final. Ou se a pessoa vai repreender em nome de Jesus. Se a pessoa repreender em nome de Jesus, ela rebateu o ataque do diabo, está livre. E se a pessoa aceitou, fiquei doente, não repreendeu, não orou, não pensou em Deus, não falou nada. Começa a aumentar aquela dor, virou uma enfermidade, virou um problema grave. E a pessoa está recorrendo aqui. Da pouca pessoa, às vezes, lembra de Deus e é curada porque crê. Então, temos que entender isso também. Assim como o diabo vem com tentação por causa do pecado, ele vem com tentação com doenças e dores também. A pessoa tem que repreender e identificar e rejeitar aquilo. Assim como nós identificamos uma tentação e antes que ela chegue aqui a gente rejeita e repreende, da mesma forma com a doença e com a dor. Da mesma forma tem que ser assim. Porque vem do diabo. Então, nem toda pessoa está endemoniada quando está enferma. Não. A pessoa só recebeu um ataque marido. Seja curado de qualquer dor ou enfermidade agora. Se você crê em nome de Jesus, nem quando quer que eu aprenda isso mais sobre fé. Próximas aulas tem muito mais ensino para você. E qual é o presente que eu falei que eu tinha? Primeiro link da descrição. O guia prático. O e-book. Ganhador de almas. Você vai aprender como orar pelos enfermos e como evangelizar. Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo na próxima aula.